1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... Preciso de ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso, como eu preciso, Senhor, eu preciso, Deus. Te, Jesus, eu preciso, Deus, eu preciso, Senhor, eu preciso, Senhor. Aleluia. Aleluia.